Olá, queridos! Tudo bem com vocês, mis amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal Império do Tarot e esta semana estamos aqui direitinho de Campo Grande. Eita que eu vim pra Campo Grande, gente, visitar minha neta, visitar meu filhote que mora aqui. E hoje, né, dia 12, dia das crianças, gente. O dia foi todinho dela, eu fiquei com ela o dia inteirinho, ela foi embora agorinha e aí agora a gente vai aí gravar os nossos vídeos, né? Por isso que os vídeos, o vídeo de vocês, Aquário, demorou um pouquinho pra sair, mas aqui a bruxa tarda, mas nunca falha, né? Então, simbora, Aquário, Sol, Lua e Ascendente, vamos para a sua mensagem aí para os próximos dias, a sua mensagem pra essa lua nova maravilhosa no dia 14, sábado. Essa lua nova eclipsada no signo de Libra, abre o seu coração para receber a mensagem que eu trago pra você, dos meus oráculos e também da espiritualidade, certo? Signo de Aquário, Sol, Lua e Ascendente. E, ó, se você ainda não é inscrito aqui, por favor, já corre, se inscreve, ativa também esse sininho pra você não perder nada, nadinha. Aqui a gente tem vídeos praticamente todos os dias, tá? Então, fica ligadinho aí no movimento do canal Império do Tarô. Vai lá no meu Instagram, arroba Império do Tarô e me segue por lá também, meus amores. E vamos lá. Aquário, Sol, Lua e Ascendente. Me conecto para trazer a mensagem, conselhos e orientações para os próximos dias. Para a lua nova em Libra, para este eclipse solar no dia 14. Quais são as energias? O que o Aquário precisa saber? Meus amores. Vou baixar esse aqui, senão vai atrapalhar a gente. Meus amores, ó, carta de corte, nós temos aqui uma maravilhosa roda da fortuna, hein? Uau! Ó só, depois dessa lua nova, desse eclipse, gente, olha o que eu vejo aqui acontecendo pra vocês. A partir dessa lua nova e desse eclipse. Mudanças, principalmente aí no amor, tá? Mudanças pra muitos são novas energias, pra muitos são novos relacionamentos. E, ó, existe aqui uma energia de comprometimento. O hierofante, o papa, né? Existe uma energia de comprometimento, de relações mais sérias, relações assumidas, tá? Caso você já tenha aí um relacionamento. Então, eu acredito que esse eclipse, essa lua nova vai... Essa lua nova em Libra, gente, esse eclipse, ele vem equilibrando muito a nossa vida, né? Libra é um signo de parceria, Libra é regido por Vênus. Então, é super normal que o amor, as nossas relações, elas tenham essas transformações para melhorias, né? Então, eu vejo aqui pra Aquário, principalmente, essas mudanças bem positivas, tá? Então, se você tava há muito tempo sozinho, muito tempo aí, né, buscando manifestar um bom relacionamento, muitos de vocês podem aqui, sabe, se conectar com pessoas boas em novos relacionamentos. E muitos aqui vão engatar relacionamentos que, ó, vão durar muito, tá? Muitos aqui também vão ficar noivos, se casar, deixar daquela coisa, né, sem comprometimento de ficar só ficando tal, pra realmente assumir uma relação. Então, eu vejo que pra vocês do signo de Aquário, acontece aqui bastante sorte, né? Mudanças positivas e vem aí pra vocês um período de sorte, tá? De estabilidade e sorte, olha isso. Seis de paus, hein? Uau! Se aguente, Aqualindo, se aguente, porque essa lua nova vai trazer pra você uma energia muito grande de conquistas e de sucessos, tá? Mas eu vejo aqui vocês sendo muito valorizados no amor, valorizando e também sendo valorizados, né? Então, de repente, você é aquela pessoa, sabe, que nunca valorizou as pessoas, né? Que nunca levou nada sério aí no amor, você vai ver que a sua energia vai mudar. Você vai desejar um comprometimento, né? E você vai querer mesmo manifestar aí, olha, sucesso na sua vida. E principalmente sucesso no amorzinho, sabe? Sucesso aí nos relacionamentos, tá? Muitos de vocês que já estão em um relacionamento, vocês podem perceber também, né, que esse comprometimento vai aumentar a valorização, né? O chamego, tá? E também vocês sendo muito valorizados no trabalho. Eu vejo aqui também vocês tendo esse reconhecimento e alcançando patamares muito especiais aí em relação ao trabalho também, viu, Aquário? Gostei por demais aqui dessa energia. Simbora ver aqui o que vai frutificar. O que vai frutificar para o signo de Aquário a partir dessa lua nova, hein, Libra? Ó. A liberação. Então, assim, eu vejo que vocês liberam muita coisa, vocês soltam coisas que estavam aí prendendo, retendo, né? E, consequentemente, eu vejo que também existe uma grande liberação do universo para vocês, tá? Que vão trazer aqui mesmo muita coisa sendo mudada, muita coisa sendo transformada. O que é preciso para que essa energia se fixe? Então, é preciso você... Aqui tem a energia da lua negra. E nós estamos na lua negra até o dia... Até sábado, né? Quando a lua entra aí na sua fase nova, às 14 horas e 55 minutos. Então, nós estamos nessa lua negra e é preciso você encarar. Encarar as tuas sombras, né? Encarar os teus erros, não tentar fugir, sabe? Mas, realmente, reconhecer, né? Reconhecer e acolher o que são os teus erros, o que são as suas sombras, sabe? Para que seja transmutado, né? Então, é não ter medo de encarar as tuas sombras. Não ter medo de encarar o escuro. Porque é a partir do escuro que a gente encontra a luz, né, Aquário? O que é preciso para atingir os teus objetivos, Aquário? O que é preciso para você atingir os seus objetivos? Foco, hein? Então, ó, mudar, borboleta. Toda vez que você vê borboleta, você pode aguardar mudanças. Borboleta é o arquétipo da mudança. A borboleta aqui, ela está no chacra frontal, que é o terceiro olho, que é enxergar a espiritualidade, né? Então, você precisa ter foco, principalmente, para enxergar além daquilo que é material. Enxergar com os teus olhos espirituais. E vai ter muita mudança aí também para você em relação à espiritualidade, tá? Então, esse eclipse, essa lua nova, vem trazendo para o signo de Aquário abertura do seu chacra coronário, abertura da sua visão espiritual, expansão de consciência. E é preciso que você tenha foco. Foco é o quê? É você direcionar a sua energia para aquilo que é importante na sua vida, né? Direcionar a sua energia para aquilo que você deseja manifestar. Então, eu te pergunto, você sabe exatamente o que você deseja transformar na sua vida? O que você deseja cocriar na sua vida? O que você deseja viver a partir dessa lua nova, desse eclipse solar aí maravilhoso? Tenha foco nisso, tá? O que é preciso trabalhar ou liberar para alcançar os seus objetivos? Signo de Aquário. O que é preciso você trabalhar ou liberar para alcançar os seus objetivos? Ó, liberar a sua voz, né? Chamar, aqui a gente tem um lobo uivando na lua cheia, gritando, né? Chamando aí a sua matilha. Então, é mais ou menos isso, Aquário. O que é que você precisa fazer? Liberar, sabe? As tuas intenções, falar, né? Jogar para o universo, sabe? E aqui é a lua do lobo, né? Então, aqui é mais ou menos assim, é fome. Então, sabe quando você tem fome de viver o impossível? Eu acho que é isso que a espiritualidade está falando. Fale. Chame aquilo que é seu. Solta para o universo o que você deseja. Abra a boca e fala, sabe? Uiva. Libera o seu espírito. É mais ou menos isso. Deixa sair do seu espírito. Você precisa ter uma conexão diferente. Por quê? Porque Aquário é diferente. Gente, Aquário é um ser diferente. Acho que cada um vai saber o que é isso aqui, sabe? É isso. Mensagem, oráculo para Aquário, Sol, Lua e Ascendente. Mensagem, oráculo para Aquário, Sol, Lua e Ascendente. Deixa fluir do teu espírito. Deixa fluir do seu interior. Energia aqui da lua nova em touro. Uau. Saiu energia de touro aí, né? Para vocês, porque o Arcano Maior, o Hierofante, o Papa, que saiu, ele traz a energia de touro. E a Vênus, ela está muito presente nesse eclipse, nessa lua, né? Porque a Vênus rege o signo de Libra, entende? E a Vênus rege também o signo de touro, né? E aqui fala o seguinte, olha. Conheça o seu valor, tá? Se valorize. Eu acho que uma das coisas também que vai trazer muito para vocês, né? Nessa lua nova, é isso aqui. É o seu senso de autovalorização. É isso, Aqualindo. Aqui pode ser também pessoas de touro, pessoas de sagitário também na sua vida aí de uma forma importante. Ou você se conectando com alguém de touro, com alguém de sagitário. Ou pode ser que você tenha só o lua ou a ascendente também aí no signo de touro ou no signo de sagitário, tá? Mas veio muito forte esses dois arquétipos e essas duas forças aqui também na sua leitura, tá bom, meus amores? É isso. Beijo grande, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.